Qual que é a importância da gente falar sobre confiança e autoconhecimento e autoestima quando se trata de organização, produtividade e planejamento de vida? Quando você tem confiança em você mesma ou você mesmo, e você confia também nos outros, mas principalmente a autoconfiança que você tem, isso ajuda você na sua capacidade de tomar decisões com assertividade. Então, facilita muito quando você for dizer não para alguma coisa ou for dizer sim para alguma coisa, porque você conhece os seus limites, você já sabe a maneira que funciona melhor para você fazer determinado tipo de atividade, então torna muito mais fácil você tomar decisões, você vai conhecer os seus valores pessoais, etc, tudo isso vai influenciar bastante na sua autoconfiança. Outra coisa, muitas vezes por falta de confiança e falta de autoestima, etc, você pode acabar levando as situações, eu dei o primeiro exemplo aqui, que é falar sim para uma atividade que você não queria ter falado, então aceitar fazer algo que você não queria ou que não é da sua responsabilidade, mas também pode, por exemplo, levar à procrastinação. Então imagina só que você fala, não consigo fazer isso, não consigo fazer isso, essa falta de confiança própria pode te levar a ficar postergando alguma atividade, porque você não sabe como fazê-la, gera aquela síndrome do impostor, e a grande realidade é que muitas vezes não é nem a autoconfiança, mas o fato de você não ter conseguido ter clareza sobre o que é exatamente aquela tarefa, então por conta dessa falta de clareza, isso pode afetar a nossa autoestima, achando, ah, eu não sei fazer isso, ah, eu sou impostora, etc, sabe? Outra coisa, quando a gente fala em autoconhecimento, eu estou me referindo a conhecer quais são as coisas que você gosta de fazer, quais são as coisas que você faz de melhor, quais são as habilidades que você tem, quais são as suas limitações, quais são as coisas que você precisa melhorar em você e você sabe disso, quais são os seus valores pessoais, tudo isso vai te ajudar muito tanto na autoconfiança quanto na autoestima, no processo de organização como um todo, porque a partir desses critérios que vêm do seu autoconhecimento, você consegue ter uma confiança maior para poder tomar decisões na sua vida e se relacionar com os outros. Quanto mais você se conhece, você consegue também pensar em objetivos que você tenha de vida, então pensar no estilo de vida que você está construindo para você, será que essa carreira que você está faz sentido, o seu trabalho faz sentido, será que as atividades que você tem nos seus momentos de lazer fazem sentido, são coerentes com quem você é? Aqui no Vida Organizada a gente tem um valor muito forte, que é o valor da coerência, de justamente sobre como que você consegue trazer para a sua vida as atividades que têm a ver com você, porque às vezes você acaba ali na sua rotina não fazendo coisas que são legais, e eu não estou me referindo especificamente sobre trabalho, pode ser, apesar que a gente sabe que não é uma questão de escolha muitas vezes, mas, por exemplo, na vida pessoal, às vezes você deixa de fazer coisas que são importantes para você pelo simples fato de você não ter pensado nelas, e o que é esse pensar nelas? É esse autoconhecimento, você entender quais são as coisas que têm a ver com você, que você gosta para poder trazer mais isso para o seu dia a dia. A confiança, ela está relacionada à crença ou à expectativa de que alguém ou alguma coisa é confiável, segura, competente, digna de crédito, coisas nesse sentido, né? É um sentimento de segurança e fé nas ações, nas palavras, nas intenções de outras pessoas ou em você mesmo. Então, a gente está falando que a confiança envolve você acreditar na integridade e nas habilidades de alguém, inclusive suas, o que vai permitir que você estabeleça relacionamentos saudáveis e bons para você, né? E para outra pessoa também que se relaciona com você. Toda confiança é construída ao longo do tempo, inclusive em você mesmo. Então, isso é um ponto importante da gente colocar aqui para você não ficar se cobrando, não é mesmo? Essa autoconfiança, caso você não tenha. Eu sempre falo, né? A organização, ela não resolve questões psicológicas de saúde, né? De saúde mental. Mas se você estiver fazendo algum tipo de tratamento de saúde mental ou fazendo uma terapia, a organização te ajuda pra caramba em paralelo a isso. É como se fosse uma ferramenta realmente para você continuar esse tratamento, continuar esse cuidado com a sua saúde mental. Então, aqui quando a gente fala em confiança, se essa confiança vem do autoconhecimento, etc. Vem muito desse trabalho terapêutico que muitas vezes você pode fazer. Mas existem maneiras, outras maneiras, né? Que são complementares aos tratamentos que tem a ver com organização e que eu vou falar nessa aula aqui de hoje que também podem te ajudar com essa questão do autoconhecimento e da confiança. Agora, quando a gente fala em autoconfiança, né? É quando você acredita nas suas próprias capacidades, quando você tem certeza dos seus valores pessoais, você se conhece, você sabe o que dá certo, o que não dá certo pra você. E tudo isso vai te ajudar a viver a vida de uma maneira melhor. Porque você vai ter mais clareza na hora de tomar decisões, vai ter mais clareza ao identificar um relacionamento que não está sendo legal pra você, por exemplo. Ao identificar um projeto que não está indo por um caminho muito legal e você precisa mudar. E então, quando a gente fala de confiança, isso vai afetar absolutamente todas as áreas da nossa vida. Imagina só, confiança nos estudos, confiança na saúde, confiança com as emoções, no trabalho, com finanças, com a família. Em todas as áreas da nossa vida, a confiança, ela impacta bastante. E tem tudo a ver com organização isso. E esse tema, ele é muito importante porque eu, pelo menos, eu, Thaís, assim, quando eu comecei, quando eu pedi demissão do meu trabalho lá em 2014, para começar a empreender, virei autônoma e tudo mais, com vida organizada, na época eu tinha tanta insegurança, tanta insegurança que, obviamente, é normal, né? Porque a gente está nesse cenário, assim, que a gente não sabe exatamente como que vai ser o mês que vem, o que vai ter de trabalho, o que vai ter de faturamento. Essa insegurança é comum, né? Nesse momento. Mas eu confesso pra vocês que muitas das decisões que eu tomei à época foram ruins pra mim, mas que eu tomei pelo fato de eu não me conhecer direito porque aí não precisava vivenciar algumas coisas, certo? Eu precisava de alguma experiência pra poder me entender melhor como professora, como instrutora, como palestrante, como escritora e por aí vai. E aí, só vivenciando que eu fui aprendendo o que funcionava ou não pra mim. Então, por isso que eu falo que um exercício muito bom de ser feito, de autoconhecimento, que vai influenciar também nas suas decisões pra confiança como um todo, é você refletir sobre a sua rotina hoje. Então, você já pode anotar aí se você quiser. Refletir sobre a sua rotina hoje e pensar quais são as coisas que eu definitivamente não gosto na minha rotina. Isso é muito importante. Porque, num primeiro momento, pode ser que você não consiga mudar essas coisas. Porque estão atreladas ao trabalho, você não pode mudar de trabalho, estão atreladas a alguma situação que você não pode mudar no momento. Mas você pode ter certeza que existem algumas coisas que você vai listar que você consegue mudar. E aí, essas já podem ser mudanças imediatas. Além do que, essas que não são mudanças imediatas, você já vai ter aí reconhecido no seu cérebro, já vai ter batido aí a informação do seu cérebro, vai ter dado uma carimbadinha aí em você, pra você pensar a médio e longo prazo, de repente, como que você pode fazer essa mudança. Tá bom, mas então o que seria legal? E daí vem, então, esse outro contraponto, né? Você começa pensando o que não é tão legal na sua rotina e começa a pensar mas o que seria legal? Porque, às vezes, a gente nem sabe. A gente nem consegue enxergar. Porque a gente, às vezes, precisa fazer uma pesquisa, conversar com as pessoas, ler a respeito, pesquisar na internet, ver algum vídeo no YouTube, saber que existem outras experiências pra gente falar pô, isso eu gostaria. Levou tempo pra mim. Então, eu gostaria que você estivesse em perspectiva, porque, às vezes, a gente pode ficar frustrado pensando ah, eu gostaria que fosse de determinada maneira agora. E não vai ser, porque é uma construção. A vida é uma construção. Tá? E esse autoconhecimento e esse exercício simples que eu falei da rotina aqui pra vocês é um exercício simples, mas ele é muito poderoso. Porque ele vai te ajudar a identificar justamente coisas que você quer trazer pra sua vida e coisas que você quer tirar. E o que acontece? Uma vez que você tem clareza sobre isso e você deixa de fazer uma determinada situação que te faz mal, é meio que um caminho sem volta. Porque é muito difícil você voltar a fazer aquela situação, voltar a aturar aquele tipo de situação. e que você tem que fazer a situação.